Gente, eu simplesmente entrei nesse jogo e eu tô me perguntando o que que é isso. Não, pera aí. O que que é aquilo dali? O que é aquilo dali? Vote no mapa. Meu base... Vou votar no polícia, ok. Gente, tá. Mano, o que que é isso daí, gente? O que que é aquilo dali? Tá, vote no modelo. Tá, cadê o modelo pra eu votar? Não tem modelo não pra eu votar? Ah, tá. Tá carregando o mapa, carregando o mapa. Ok, tá carregando. Tá carregando. Gente, eu tô com medo. Tá, ok. Que é isso? Modo Band of Sheriffs. Gente, eu sou o que? Eu sou... Eu sou xerife? Ai, bandido, tipo, contra xerife. Ai, ai, meu Deus, eles estão correndo atrás de mim. Ai, não. Não. Tá, pera aí, eu tenho que matar todos eles, não é isso? Pera, pera aí, pera aí, pera aí. Ok. 200 segundos, tá. Ok, eles estão todos encurralados ali na porta. Eles devem estar bolando algum plano ali, ó. Todos contra mim. Aí, o outro entrou ali. Ah! Que susto! Nossa, que susto! Eu já morri, assim? Gente, eu não gostei desse jogo. Eu não gostei desse Murder Mystery. Ah, não. Sério. Ah, não. Eu já morri, assim. Que... Ah, não. Ah, não. Fala sério. Tá, gente. Tá carregando o mapa. Vamos ver agora o que que eu vou ser. Ok. Qual que é... Qual o modo que é agora? Fiquei tão ansiosa. Ah, kill NPC pra ganhar. Tá, eu preciso matar os NPC pra eu ganhar. Eu sou xerife. Tá, eu acho que todos são xerifes. Eles estão vindo atrás de mim. Eles estão... Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. É meu fim. Não, pera. Eu acho que... Será que eles sabem onde eu tô? Tá, eu preciso andar com a minha arma na mão, né? Só pra ter certeza. Ó, eles estão ali. Eles estão vindo. Ó lá. Ó, eu tô vendo ele atrás da parede ali, ó. Ah, vem cá. Você tá se escondendo de quê? De mim? Você tem medo de mim por acaso, meu bem? Vem aqui agora. Ó, ele virou. Aí, aí. Ele virou. Quem vai correr agora sou eu. Tá, eles estão parados ali, gente. Será que eles estão, tipo, me esperando? Pra, sei lá, me matar na primeira oportunidade? Não. Agora eu vou ganhar. Agora é meu momento de honra ganhar. Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Não, pera. Nossa, gente. Eu tô com medo de um... De um NPC. De um robô que faz nem uma pessoa real. Matei um. Matei um. Ai. Tá, agora tem que matar o outro. Peraí. Vem aqui. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Todo com medo, né? Aí. Matei. Ganhei. 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 Toma. Toma. Vocês não me mataram na outra partida. Agora toma essa. Toma essa. Eles estavam com medo de mim. Vocês viram, né? Eles com medo de mim. Eu sei que eles estavam. Eu sei que eles estavam com medo de mim. Olha, gente. Tem shop também. O que é que dá pra comprar? Eu tenho 46 tokens. Que eu acredito que sejam moedas. Não sei. Vamos ver. Shop. Ah, tem como comprar moeda. Vou comprar moeda, não. Tá doido que eu vou gastar? De robux com esse jogo. Vamos ver. Tem como comprar. Ai, gente. Olha, tipo, tantas moedinhas assim. Ai! 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 Que isso? Modo camper. Agora que eu entendi o que é. Ah, ele é assassino. Eu sou inocente. Ah, eu sou inocente, né? Como sempre, né? Sempre. Tá. Tem o camper ali. A gente vai ter que matar o camper. Pelo que eu entendi, é isso, né? Gente, eu sei desse jogo. Agora que eu entendi a ideia do jogo. Olha, ele tá ali camperando a arma ali com cara de quem não quer nada, né? Ai, ai, ai. Olha eu camperando aqui. Cadê todo mundo pra matar? Chico, 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 chico. Ai, ai, eu tô da Proc do Pietrinha, né? Tô da Proc, como vocês já sabem. A dona do Murder Mystery, né? Eu sou a dona do Murder Mystery. Vou ir lá matar ele, porque eu sou muito Pro. Vem aqui, Pietrinha, dona do Murder Mystery. Vem aqui, vem aqui. Venham todos vocês. Eu sei que você tá se escondendo de mim. Eu vou matar você, Pietrinha, dona do Murder Mystery. Ah, pois não vai não, porque eu sou muito mais Pro do que cada um de vocês. Vem aqui, vem. Vem, vem. Tá com medo, tá com medo, tá com medo. Tá com medo de mim, é? Tá com medo de mim, é? Tá com medo? Tá com medo? Peguei! Nossa, toma essa, seu camper miserável. Ai, eu falei que eu era muito melhor que você. Eu falei. Eu falei. Eu disse. Eu disse. Tá falado. Eu falei. Tá falado. Eu falei. Eu falei. Ok, qual que é a minha próxima missão? Vamos ver. Modo Murder. Tá. Ah, é tipo o Murder de xerife? É, é isso. Murder de xerife. Mas eu já matei um camper. Eu sou muito melhor. Ele tá me seguindo. Tá me seguindo. Sai. 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 Ai. Eu fiquei presa. Eu fiquei presa. Sai. 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 Ele tá. Onde ele tá? Ah, ele tá dando a volta. Ele tá ali em cima. Ali é em cima. Ele achando que eu vou... Eu vou perder, né? Ele tá só bolando um plano ali pra me matar. E se ele vai ganhar isso aqui. Cadê? Gente, eu acho que ele tá preso. Eu não sei. Eu só acho. Vocês não acham também que ele tá preso ali, ó. Não, peraí. Cadê? Vem. Aham. Respeita, mãe. Que ela é muito pró. Tipo, respeita. Respeita. Entendeu? As pessoas, elas... Elas acham que eu sou noob. Tipo, eu já recebi comentário falando bem assim. Nossa, ela se acha pró, mas ela é mais noob. Eu sou mais pró que ela. Você não é mais pró que eu. Duvido você ganhar de mim nesse jogo. Eu sou muito melhor. Eu sou a dona do Murder Mystery. Petrinha é dona do Murder Mystery. Quem é a minha próxima? Eita! Eita! Que isso? Que isso? Agora eu saio contra o boss. Ah, não sei o quê. Ah, eu sou xerife contra o boss. Boss é o quê? Tipo, rei. Ai, ele é rei do jogo. Não sei o quê. É tipo, ai, o vilão do jogo. O boss. Caramba, ele é enorme, né? Tem isso aqui no Murder Mystery? Não tô sabendo. Nova atualização. Ah, ele tem vida. Caramba, ele tem vida. Ele é, tipo, muito mais pró do que... Ai! 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 Sai! 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 Eu vou matar ele. Peraí, peraí, peraí. Vem aqui, vem! Vem! Ai, eu consegui errar. Mentira. Ele é nossa faca! Sai! 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 Sai de mim! Sai de mim! Ai, meu Deus! Ele é muito grande! Ele é muito pró! Ai! 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 Não! Sai! 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 Ai, meu Deus! Meu Deus! É literalmente o boss! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Ai, meu Deus! Ai, não, gente! Tipo, mais incrível do que o jogo em si, a capa do jogo. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Gente, a capa do jogo é simplesmente essa daqui. É simplesmente essa daqui. Tem tipo uma mosca. Cara. Cara. Pra quem quiser o nome do jogo, é teste de NPC inteligente MM2. Ah, agora que eu entendi. É tipo, teste de NPC inteligente. Ah, é pra tipo treinar. Nossa, eu sou muito burra. Eu sou muito burra. Ok, agora é band of murder. Meu Deus! Tem um monte de bandido! Ai! Ai, são todos assassinos! Eu sou a única inocente... Não, eu sou mor... Eu sou xerife. Eu sou xerife contra um monte de bandido. Tá, mas quem são eles perto de Pietrinha Games, né? Ninguém... Ai, eu errei! Eu errei! Eu errei! Não sei. Vou matar de copa! Toma! Matei! Eliminei um, eliminei um. Tá, faltam quatro. Faltam quatro. Mas nenhum deles é páreo para Pietrinha Games! Matei dois! Matei dois! Tá, cadê o outro? Matei três! Matei três, matei três. Quatro. Quatro. Ok, falta só mais um. Falta só mais um. Vem aqui! Cinco! Venci! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Aí, ó. Para quem disse que eu não fazia nada, né? Que eu era ruim. Que eu não sei o quê. Que era melhor do que eu. Agora eu quero ver. Quero ver você ganhar de mim. Entendeu? Eu quero ver você ganhar de mim. Contra os bandidos. Só eu ganhei dos bandidos. Só eu. Cara, imagina você mora assim no apartamento. Aí você olha para a janela do seu apartamento. E você se depara com isso daqui. Mas enfim, depois dessa humilhação. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e fui! Agora eu vou pro jantar. Não, almoçar. Almoçar. Tchau.